O que é que você está tentando fazer? Quebra as pernas! O nome é fugido! É só isso? O que é que você está tentando fazer? Quebra as pernas dele! Cadê seu respeito? Não estamos nunca... Um ano escuro, um ano escuro, um outro estacionamento de policiais, um outro cruzado para um homem, o tempo muda em frente e nada muda. Eu fiz o desenho a�! Acabou aほa medida... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que é?